MÚSICA 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 Vou lhe mandar de volta no Congo Congue! Bisonho soto saliba combole Na loba ningala Na luta mais quando estou muito grande DJ Kukamik Usa digi digi sei Foco nos gachos Volhe mandar de volta no Congo Volhe mandar de volta no Congo Volhe mandar de volta no Congo Kongue Vai sonho! E álu music Amém.